Luz e Sol Todos, indústria transformadora de coberturas, fabrica e instala todos em 2 terços do país. Melhores alumínios, lonas, telas e assistência técnica dão aos nossos trabalhos mais garantia. Todo direito braços extensíveis modelo tradicional, todo direito braços extensíveis modelo cofre, direito os braços ponto fixo com modo de tensão modelo normal ou cofre, todo modelo vertical com braços Tor, todo vertical simples com guias ou calhas, túnel formato redondo com duas águas, formato concha articulado ou fixo, modelo triangular em estrutura fixa, todo modelo pérgola, coberturas de piscinas em telas blackout, todos os modelos articuláveis podem ser acionados por marivela ou motor com comando via rádio.